Da madeira e da rica, e da rica, em cima de poesia Se o talento correr o chão, precisa de amor Eu peço pra mim, ó que gostemos que não gostamos da marca Precisa de amor, eu peço pra mim, ó que gostemos que não gostamos da marca Vamos lá, tá rico, ó parada, e siga linda, vamos aí, vamos lá É ela, é ela, e hoje brilha no meu caravá Ó a passarela, o nosso chão, o chão, o chão, o chão Meu cabelo, que hoje é a nossa escola, Deus te ameceu É hoje, é hoje, é hoje, meu amor, de vermelho e mal Eu também vou, é hoje, é hoje, meu amor, de vermelho e mal Eu também vou, ó velha, é a época Da madeira e da rica, e da rica, em cima de poesia Se o talento correr o chão, precisa de amor Eu peço pra mim, ó que gostemos que não gostamos da marca Precisa de amor, eu peço pra mim, ó que gostemos que não gostamos da marca Para essa era, o nosso chão, o chão, o chão, o chão, o chão Terra em se색, ó, é hoje, é hoje Meu amor de vermelha, eu também vou, é hoje, é hoje Meu amor de vermelha, eu também vou, é lá, é lá, é contra Da madeira e da liga, e da liga, em cima de poesia Te amarelo com meu chão, princesa lí ella, eu peço paz Ó quem gostemos que não pourra marcar, princesa lí ella Eu peço paz, ó quem gostemos que não força Ó para a madeira, ó para a madeira É ela, é lá, é lá, é um bom Canta, povo, canta, nossa história, em seu amor, é hoje, é hoje, meu amor de vermelho, eu também vou, é hoje, é hoje, meu amor de vermelho, eu também vou, a terra, terra é tocar. Canta, povo, canta, nossa história, em seu amor, é hoje, meu amor de vermelho, eu também vou, é hoje, meu amor de vermelho, eu também vou, é hoje, meu amor de vermelho, eu também vou, é hoje, o time do amor de vermelho,alfor house. Oh! Era era Temos o dia do seu cartão Nova senha Os nossos caras O seu povo Ah! 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 Amém. Amém. Amém.